Fala gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Jadiel Vocês estão no canal Jadiel Colatina E nesse vídeo de hoje Eu vou ensinar vocês como fazer Substrato Da casca do coco verde É um adubo muito bom Para as plantas, para a orquídea Para toda planta É um excelente adubo Eu vou mostrar a vocês aqui Como é fazer simples E sem custo nenhum Ou é o melhor Porque isso aqui a gente encontra em qualquer lugar O coco verde em todo canto O pessoal vende E descarta A casca Hoje eu vou mostrar a vocês como é que eu faço Substrato da casca do coco Para as nossas plantas Aí com o martelo eu vou batendo aqui na casca E aí E aí E aqui ó, agora depois de ela toda quebrada A gente tira essa parte aqui ó, que é o, nós chamamos aqui o cango do coco É a parte que fica a cara Depois que ela tá já quebrada assim a casca, fica bem fácil de tirar Levado mais um pouco Depois que ela tá assim ó Aí é só desfiar, que ela fica bem fácil assim pra desfiar Quem quiser também ó, depois ela tá desfiada Pode tá cortando com uma faca ou faca ou alguma coisa Mas ele fica um pedaço menorzinho Dependendo do que você vai usar Mas só o que a gente vai usar aqui Assim tá muito bom já É pra usar em uma orquídea E outro eu quero pra ter um vaso de plástico Aí eu gosto de usar isso aqui arredor do vaso Pra poder ficar mais frio Pra poder Ficar melhor com a planta Olha como fica fácilzinho De tirar o coco Depois que dá umas marteladas nele Fica bem fácil assim Aí eu vou fazer esses dois cocos Quatro bandas né, dois cocos Eu já tenho uns ali prontos Que eu vou utilizar muito Mas se for pra pouca coisa Que você for utilizar Um coco já dá bastante Vou mostrar aqui a quantidade que eu fiz De um coco, tanto que deu Assim continuo o processo Daqui a pouco eu vou Fazer O mesmo processo que eu fiz Nesses dois aqui Pra poder continuar o substato Mas antes disso eu já vou mostrar Os passos mais adiantados Que eu já tenho prontos Primeiro você bateu com o martelo Tirou isso aqui Desfiou Aí você vai colocar num balto com água Esse aqui eu coloquei ontem aqui Vai colocar num balto com água E vai deixar por dois dias Quarenta e oito horas Ele aqui É pra ele tirar uma substância Que tem a casca do coco Que quer vir pras plantas É tanino se eu não me engano O nome da substância É produto prejudicial pras plantas Aí você deixou quarenta e oito horas De molho né Aí depois escorre essa água Aí depois desse processo Aí ele fica assim Passou as quarenta e oito horas Aí escorre ele Fica assim Aí deixa dois dias no sol Ele fica sequinho Esse aqui eu tirei ontem Se aqui tivesse de sol Ele já estaria seco Mas como tá nublado e chovendo Aí eu fico Quando eu estirar eu boto Pra pegar o sol Esse aqui não chove de novo Que nem quando eu comecei o vídeo aqui Tava enxutinho aqui Aí choveu um pouquinho Aí eu saí Aí quando eu voltei Tá aqui molhada Aí vai Aí passa mais de dois dias no sol Aí ele fica sequinho Aí pronto Aí tá feito o substrato Da casca do coco Pra você usar no que quiser Tá todo tipo de planta Mas a gente usa mais aqui Nem orquídea Ou então quando a gente vai usar Um vaso de plástico A gente faz isso aqui Vai preenchendo o vaso E vai botando a terra Aí vai forrando o vaso todinho Porque aí fica mais frio E não recebe tanta quintura Na raiz da planta E a planta sofre menos E desenvolve bem melhor Esse é o substrato A casca do coco verde Esse aqui Pode fazer com a casca do coco verde Também é o mesmo processo Só é mais ruim pra poder Deixar nesse ponto aqui Que eu já fiz E é bem mais trabalhoso Esse aqui eu achei bem mais fácil Aí esse aqui não tá sequinho ainda Por causa do tempo E também eu tirei ontem Mas se passar Todos os dias no sol Ele fica bem sequinho Isso aqui Aí tá pronto pra você usar Tá feito o substrato O vídeo de hoje foi esse gente Ensinando aqui A vocês como fazer um substrato Que é muito fácil Qualquer pessoa pode fazer Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado Quem tá assistindo esse vídeo Que esteja precisando de um substrato Espero ter ajudado com esse vídeo Com esse conteúdo Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente